Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo com mais um vídeo de Fortnite. Hoje tô aqui, vamos jogar uma partida solito. Vamos jogar uma solito, né? E só vamos, mano. Só vamos jogar a partida solo. Acho que eu caí ali na cabana solitária. E Lone Lodge, então só foi, né? Creio eu que vai cair mais alguém ali, né? Já que... Foi no começo, né? Do ônibus aqui, do trajetório, da trajetória do ônibus, certo? Vamos tentar cair lá na casa. Ou às vezes tem um morrinho ali que sempre tem um baú. É bom cair no morrinho também. Só vamos, né, mano? Só vamos, mano. Como é que vocês estão? Eu nunca sei o que falar quando eu tô jogando solo. Mas pelo que eu estou vendo, não está vindo ninguém. Pois é, não está vindo ninguém. Então estou sussando na vussa, né? Que estranho que não venha ninguém aqui. Aqui é um lugar que tem um bom loot, mano. Pra um, né? Pra um, pra dupla também. Até squad, depende. Ó, tem um baú embaixo também. Tem um baú embaixo também. É, acho que não veio ninguém, não. Pois tem baú aqui, às vezes tem... Ó, tem baú aqui, mano. Tem baú aqui. Geralmente não tem baú aqui nessa casa, né? Mas fomos presenteados. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, está lagando. Ih, mandei um lagzinho chato. Meus amigos, tomara que... Que o lag não atrapalhe muito. Pelo jeito, minha internet não está muito estabilizada. Opa! Opa! Ah, mano, olha o lag. Vou pegar aqui a granada de impulsão. Porque vocês estão ligados, né? Mano, eu estou lagado. Ah, mano, tomara que melhora essa internet, cara. Opa! M4, lugar do arco aqui, né? Não gosto de arco. Não sei, mano. Não acerto o tiro de arco. É, safe não deu muito longe, então... Tamo de boa. Vamos na casa agora, né? Que é o lugar que mais tem loot, eu acho. Aqui nesse lugar. Ou na casa ou lá na torre gigante lá de 17 andar. Pausinho aqui. Não, é nozes. É nozes. Ô, louco! Se falou que não lagou, mítio. Com a pump verde. Já vou pegar. Estou sem 12, né? Hum, dois escudão. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Às vezes aqui tem um baú ou tem 12. Não tem nada. Não tem nada. Aqui também não tem nada. Tá, eu vou usar dois escudão. E eu vou pegar 12. Aí é GG, hein? Aí é xixi, easy peasy, mano. Vamos jogar com dois rifle mesmo até achar uma sniper ou... Ou essa granada, sei lá. Opa, outra 12. Eu vou pegar essa 12, mano. Eu gosto de jogar com duas 12. Uma pump e uma tática, né? Pra fazer o... Um tiro de pump, troco pra tática e T e T. E a gente mata. Só que não. Só que não. Pra ir da solo, eu tento não cortar, sabe? Quando eu vou editar o vídeo. Porque, sei lá. Eu sempre tô falando, né? Já quando eu jogo modo dupla, modo squad, que eu sempre tô gravando. Não faz muita diferença, né? Já que, tipo... Eu jogo flan com meus amigos e tal, então... Não interfere muito se eu cortar uma parte que não tá em treta, tá ligado? Enfim. Vou pegar um pouco de material aqui. E pra torrezinha agora, né? Eu ainda tenho um tempinho pra lutear aqui. Tomara que eu ache uma... Eu vou achar uma sniper lendária. Confio, né, Carl? Confio? Nossa, meus amigos, se achar uma sniper lendária... Eu vou ficar muito feliz. Porque um baú na torre sempre tem. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Tem que ter. Às vezes tem aqui na metade da torre. Mas, pelo jeito... É, pelo jeito tem sim. Vou pegar aqui. Sniper lendária! Não, arco roxo. Quase, quase. Eu já pego esse slurp. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Opa, tem... Mais baú, né? Outro slurp aí sim. Tem... Mano... Calma aí, é bug ou tem... Ah, tem outro baú, pelo jeito. Tem outro baú. Mano, eu vou de pump mesmo. Eu tô preferindo mais a tática, tipo... Ultimamente. Até se for verde, mas sei lá. A pump verde me atrai. Opa, mais granada de impulsão aí. Aí falou minha língua, jogo. Aí falou minha língua. Vou carregar aqui dois medkit e dois slurp. Alguém me segura, né? Alguém... Me segura! Pular aqui da torre? Aqui acho que não perde dano. É, não perde. Tem uma casinha aqui... É aqui. As casas sempre tem baú no telhado. Sempre, mano. E vai ter agora. Vai ter baú, quer ver? Ah, não. Não tem. Acho que não. Ah, não tem, mano. Aí, aí, aí. Tá trolando. Opa, escudão. Tchau, medkit. Por que slurp, mano? Eu dá 25 de vida, então... Prefiro ficar com 100 de escudo e 50 de vida. Já vai ficar massa. Só vamos, né? Achei estranho que não caiu ninguém aqui, mano. Porque, cara, foi logo no começo do ônibus. Geralmente a galera cai logo no começo, né? Ou em Torres Torta, né? Os lugares que você acha que tem nego é em Torres Torta. Sempre tem. E os lugares que o ônibus... Ah, o cara já foi ali. Alguém passou aqui perto. Ou os lugares que o ônibus, né? Ele passa por primeiro ali. Não adianta muita coisa ali nessa fábrica. Tá, mano. Eu não encontrei ninguém até agora, cara. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu gosto de partida que eu encontre alguém... Assim... Nesse meio tempo de jogo, sabe? Sei lá, mano. Safe deu... Mais ou menos. Mais ou menos longe. Mano, quando escutar o barulho de um tiro, já vai avançar no K. Mesmo que eu esteja um pouquinho lag. Porque eu quero matar alguém, né? Tá ficando chato já essa partida. Opa! 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 É aqui, hein? Eu vou usar minha granada de impulsão. Se o cara... Estiver muito longe. Deixa eu ver. Tá aí o cara. A zona tá presa. Mano, eu não tava maluco. Calma. Vamos usar a granadinha? Vamos usar a granadinha. Toma! Calma. Opa! Tática azul. Agora eu quero, hein? Ai! Ai, puxando. Teste aí. Ai, não tô... Nossa, achei que tava de pump, mano. Eu dei um tiro e troquei de arma. Tô louco. Beleza. Duas kills já de uma vez só. Pelo menos isso. Escudinho. Tem quantos escudinhos aqui? Não deu pra ver? Três só. Não. Não vale a pena pegar. Vamos continuar com os slurp. Tem mais loot ali. O cara deve ter matado outra pessoa ali, né? Opa! De pump pad. Sniper. Hum, eu vou ter que largar minha granada de impulsão. Porque sniper... É sniper, né? Tem que ter uma sniperzinha. Tá, mas eu tô começando a estranhar essa partida. Ou os caras tão tudo de camper. Ou eles tão do outro lado do mapa e eu não tô escutando nada. Porque eu não escutei nenhum barulho de tiro. Aqui na cidade tem que ter alguma coisa, então. Tem umas construção lá no fundo. Aqui na cidade também. Aqui na cidade também. Faz barulho de tiro que é bom nada. É, porque tem ninguém ali, mano. Os caras já tretaram ali no começo da partida. Isso assim. Saudades. Ih, mano. Tem um baú no campo de futebol. Tem um baú no campo de futebol. Ninguém pegou, mano. É sério isso? Eu não vou pegar porque é uma trap, mano. Ah, eu não vou pegar. É desatrap. Desatrap, bino. Tenho certeza que tem um cara miradaço ali no baú. Full traps. Opa. Opa. Não, não é lá no morro? É uma casinha. Ah, ali. Tá. Achei o cara. Tem alguém atirando nele? Vamos rushar nele por trás. Aqui pelo ladozinho. Só quero matar alguém, mano. Matei dois caras. Mas tô com saudade já de encontrar alguém nesse jogo. Tem um cara ali naquela base ali. Tem um cara ali, tá? Achei, achei. Não me viu, né? O cara não me viu. Vamos rushar nele. Tá fazendo base, mano. Vamos rushar nele já. Só fui. Ai, não. Lagou. Ah, não. Ah, lagou, lagou. Meu Deus, mano. Não constrói. Meu Deus, mano. Que hora importuna pra lagar. Meus amigos. Quer esses caras aqui? Usar escudinho, usar slurp. Ou escudão. Hum, slurp ou escudão. Ah, tem outro slurp aqui. Eu vou usar slurp, mano. Usar slurp aí eu já recupero vida também. Não, mano. O lag, às vezes, ele... Ele é tão chato, o lag. O lag, mano. Que, tipo assim, quando você tá sozinho. O lag é de boa, tá ligado? Aí, quando você encontra um adversário. Parece que o lag fala. Ah, vou ficar mais forte aqui. Só pra trollar. Só pra trollar, tá ligado? Parece que é muito isso. Deixa eu guardar aqui. Tem os caras tretando já. Não. Os caras tão lá no fundo, mano. Pô, os caras tão lá onde eu passei agora há pouco, mano. Que que... Os caras tão lá fazendo base, já. Tem um drop. Vou pegar aqui meu slurp. Usar slurp aqui, né? Não custa nada, já que... Eu não... Usa, usa. O cara não tá afim de usar. Não vou carregar mesmo. Tá, eu vou subir nesse morro aqui, mano. Esse morro tá no safe. É o melhor lugar pra ficar. Provavelmente tem alguém ali também, então eu quero encontrar alguém. Ó, no máximo eu posso matar oito caras nessa partida. Porque eu só tenho cinco sobrando. Ai, tem alguém tirando em mim. Meus amigos. Não. Nossa, mano. Essa passou perto. Meu Deus. Meu Deus. Não tem ninguém aqui mesmo. Fazer uma base aqui. Fazer uma basezinha aqui. Una bassicita. Dois andar que tá mal. Ai, lagou. Ai, meu Deus. Ai, não, mano. Não, ping. Não faça isso na reta final do jogo. Como eu dei... Ah, olha isso. Meu Deus. Nossa, mano. Que lag. Ah. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, velho. Eu quero rushar no cara, mas eu tô muito... Mentira, o cara se mexeu. Tô muito lag. Meu Deus. Meu Deus, que lag chato. Que lag chato. Tem um cara ali, né? Ali embaixo. Pegou o drop. O cara pegou o drop lá embaixo. Opa. Cadê vocês? Isso que tem barulho de tiro. Nossa, olha o drop ali, mano. O drop tá... Ai, lag. Não, lag. O drop tava... Tava loucaço ali, mano. Tá, tem um cara lá naquela base, lá no fundo. A 900 bilhões de metros longe. Tem um cara aqui também. Opa, tão tretando ali, hein. Tão tretando lá, mano. Tão longe. Ah, foda-se. Eu quero pegar uma kill, mano. Ah, o cara matou, velho. O cara matou, velho. Cadê o cara? Tá lá embaixo. Ai, tô com medo que a outra pessoa atira em mim. Tá sumindo ali, mano. Caraca. Nossa, is dead, mano. Is dead, velho. O cara, dois tiros, mata. Opa. Opa. Você está embaixo de mim? O cara tentou se aproveitar e arruxar pela... Enquanto eu estava atirando no outro. Tome. Tome. Vou voltar para o morro, porque é o melhor lugar para ficar na safe. E é GG, né. Se já não tiver alguém aqui... Pelo jeito não tem. Pelo jeito não tem. Ou tem alguém na minha base ali em cima. Pode ser que tenha alguém atrás de mim, em cima de mim. Vou botar uma parede aqui, né. Só para... Só para garantir mesmo. Ah, tem um cara ali embaixo, tá. Ah, só tem um mais dois, mano. Pô, vou pegar seis kills no máximo. Ah, estão tretando. Não, não. Ah, papete. Agora vamos para o último. É o último. Já vamos ruxar nele, porque ele deve estar miado da treta ali. Cadê você, Clayton? Meu Deus, olha o lag. Meu amigo. Muito lag. Opa. Mano, nós ganhamos aqui a partida. Eu ganhei muito lag, mano. Nossa, esse lagzinho está chato. Eu vou dar até uma ondinha aqui. E, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vitorazinha. É, seis kills. Eu até achei que eu tinha matado menos. Sei lá, mano. Porque não encontrei ninguém. Até faltava, tipo, uns... Fora aqueles dois caras que eu encontrei no meio do jogo ali. Depois eu morei, mano. Os caras estavam fugindo de mim, parece. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado da partida. Vitorazinha aqui, coloeirinho. De sempre, né. Enfim, mano. Se gostou, deixa o like. Me ajuda demais, tá ligado? E é isso, mano. Os que não custa nada também se inscreve se você não é inscrito. É isso, galera. Valeu. Falou.